Não, isso é foda Mas se eu parar pra colocar de todo mundo Vai lotar minha loja de somzinho Vai ficar parecendo aqueles Negócio de WhatsApp Sound de WhatsApp Bora Boa Aí pegamos Mep, para de escrever com o dedo do pé Que isso Boa, cabra Bate nele Meu Deus, eu morro Agora vem cá Você quer trocar comigo, mano? Você é louco Ai meu Deus Caraca, ele pegou no 2 Você vai me matar, cabra Não me mate Não me mate Enganar clear, né? Caraca Eu dei bodyblock nele Ele vai me derrushar Dá-lhe poke Ai Um minuto Esse foi e morre Se eu ficar esperto Ele morre Ai Ah, eu fui pra frente, mano Pra cima do básico Fui pra cima da esquina Uh Isso Isso É Linha a esquerda Não Muito corajoso Olha lá Esse ruim Mas não Tanca os minions, meu caralho Eu tô tankando os minions Eles morreram tudo Cadê o jungle deles, hein? Cadê o jungle desses danarinhos? Tô cansado de levar alguém aqui nessa moto Olha o Thor na esquina Olha o Thor ali roubando os jungle do... Ai meu Deus Cuidado, né? Cancara o Dianus Não, Dianus Ele errou Ele errou? Já foi, cara Faz o buff, mano Já foi, já foi, já foi Olha que abri a cama Ele na cauda de 2009 Lá na cauda O Nejato sim, mano Ele não tem... Não tem nada Dá o dash pra ele ir pra rápido Pra respeito eu vou Na alfin Os seus poderes médicos estão atingidos Caraca, morra! A gente não morre, mano Que isso? Vou pegar um frango Detenar esse bicho aqui Olha esse mediar, mano Caçou a mana toda O Thor tá level 4, mano Mas por que que esse... O Thor tá jogando quase esse... Ele tá só guardando a mana pra tacar os anelzinhos Vai, vai, vai Eu podia ter dado dash pra cima, mano Era muito sério Ele não tinha pulado? Ô, na minha cabeça ele tinha pulado Mano Jogar com alguém não pode Eu não sei se... Claro que pode, mano Cada hora um bate Cada hora um bate e gente... E se não pudesse, mano, como é que eu teria só lado você? Do outro lado você Bora pra lane Bora pra lane Bora pra lane Ok, ok Juntos minei cá, mano Por favor, por favor Eu tô ouvindo Ele tá me ouvindo Ele tá me ouvindo Mano, precisa da brush aqui Mano, precisa da brush aqui Olha esse ruim, mano É tudo, mano Vai ser rápido Vem de novo Tchau, tchau Tchau, tchau Oh, Hayrez Não sei como que a Hayrez não tomou a Culporatt desse... Desse Hulk azul aqui, mano Como é que ela tomou a Culporatt desse Hulk azul? Será que ele é azul? Será? Olha o... O mal de pinho, ó Do Toc tá subindo E o arco? O que ele quer ganhar? Vou lá pro mid agora Caraca, ele ganhou com a solo Ele ganhou com a solo Eu vou pro mid agora Não, já não recua Tô chegando Opa, bala desalmar dobrado Ah, cheguei tarde Cheguei tarde pra feia Ô, valeu pra eu falar desalmar Seja bem vindo a live, valeu Eita Esse desalmado Como assim? O que que tem o desalmado? Ele é suspiro? Pô, do nada vem as músicas mó cabulosa mano De funeral Que que eu fiz? Eu não sei mano, pergunta o Victor aí Pergunta o Victor aí Tá xingando você aqui Chamou de... Chamou de noob aqui Implantando a semente do caos Você não me respondeu do Scott por quê? Ô louco ADR Morra agora Morra agora Ó o Thor, o Thanos Volta a base mesmo Se eu posso Se eu posso Ah, o cara tá bem então não Então você é o cara Então você é o cara então Da, 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 da Da, da, da Dos danos aqui então Volta a base mesmo É assim que bota o jungle pra correr Dá pra matar essa sila hein Nossa, olha esse dianos cara Ah, sério velho que não matou velho Nossa, troll demais Ele usou blink Não, dianos vai morrer Tem que botar pra ler Tem que botar pra ler Ah, ficaram Não morreu mano Eu sou muito fraco né Eu acho que se eu tivesse de bota eu matava Não Não, pior que eu tenho que defender Ah, perdi o Puffle né Tá comendo Taguei mano Vou pressionar ele Vou pressionar o máximo que eu posso Ai Usei beats Senão ia ficar uma hora ali naquela última Assim que solo rei sem mana né Vai Foda Sem mana ainda Só no basic Só no basic Só no basic Outro Outro Para meu poder Tô 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 Não doido bem Se fosse 7 ali mano ia ser muito mais fácil Se fosse um 7 a TC Não ia ser tão fácil Ui Achei que eu não tinha pego mano Eu já vou E aí ó, easy. Ai meu Deus, tem um Torque é de me gankar. Sabe o que a gente faz com o Torque é gankar você? A gente ganka ele. Vem cá, vem cá. Você não quer gankar aqui? Vem cá então. Se não, o corajoso... Foge agora. Aí mano, ai meu Deus, tomei a gente da Sila. Não! Corre! Não! Deixou embora. Nossa, saí vivo ainda. Janus God. God demais, você é louco. Você é bravo. Aqui a gente ganka o jungle, mano. Não tem essa não. Se eu que vem gankar aqui, a gente passa a lambida. Passa a lambida. Beleza, daqui. A gente fala isso até pegar um jungle chato pra caramba. Esse jungle aí ó, medroso esse. Esse é full medroso. Não, ok. Vamos ver se tem guard aqui. Não tem. Eu não tenho ult mais, não tenho beats. Cara, se o Rui soubesse que eu não tenho beats, mano. Ele ia pular na minha cabeça. Aí ele sabe. Tá jogando o que sabe também, né, Rui? Pelo amor de Deus. Tô sendo jucado. Ah, corre o jogo dele, estamino. Ai, o Thor, cadê o Thor? Thor. Cadê o Thor? Ele não vai vir? Não vai vir, Thor? Ai, tá no speed dele lá. Ah, vamos puxar aqui. Olha esse Rui, mano. Me desrespeitando, cara. O Rui achando que vai me solar no solo básico, mano. Não aguenta. Mesmo errando 10 mil básicos aí. Mesmo errando 10 mil básicos, eu tô muito mais forte que ele. Eu vou dar B, mano. Eu não quero morrer de graça. Me der em... Fazendo os West. Não, Gotinha! Eu vou rotacionar, não tem mais por que eu ficar ninho. Não, nada do problema. Time! Morra! Ataca o Gold aqui, olha aí. Olha o Swabek, mano. Chegou ali. Seu deck chegou aqui, viu 5 negros do time. Falou, tô fora. Sai daqui, mano. Deixa eu passar tudo. Ah, então você vai me atacar, então. Mata ele. Une ele. DM só. Joga nessas King Vivas agora. Ah, é o DM Lost esse cara? Tá apanhando? Pelo meu. Ah, foi baitado. Ah, eu vou tomar ult do Game Lost na cabeça. Já tô com o dedo aqui no B, não é, mano. Já tô com o dedinho aqui no B, não é, mano. Ah, ele vai tomar ult. Eu vou tomar ult, mano. Não quero. Me ajude. Me ajude. Ataca o Gold Fury. Ataca o Gold Fury. Ataque o Gold Fury. Então quer dizer que eu tô botando o medo no DM Lost. É isso mesmo. Grand Master do Brasil. Carregador de Hunt. Vira a parte aí, só. Sua torre direita está sob ataque. Não, cheguei tarde. Me ajude, time. Eu tô sem ult. Ele ganha na troca porque ele é muito bom. Meu Deus. Mata ele. Calma. Uh. Você já pegou o GM, Alex? Peguei nada de zão, mano. Eu sou ruim, mano. Você tá vendo aqui, mano? Eu sou ruim, cara. Eu não acerto quase. O Whidl deu mais dano. O Whidl deu mais dano. Agora a gente perde o jogo. Meu time resolveu todo mundo morrer. Por causa da minha calma. Meu time todo morreu, mano. Por causa de mim. Mas esse game tem bordo de M. Não, tem bordo de M. A bordo de M que eu tenho é aquela bugada do jogo. Eu não esperava esse brinque da Sila ali. Eu nunca esperava o brinque. Eu não esperava. Se ele esperasse aquele brinque... Ele cagou no ricochete. Não, na verdade... Eu me posicionei pra ele dar o ricochete. Quando eu percebi isso, eu falei... Fudeu. Vai dar o ricochete. Vai dar o dupor hit. Eu tava literalmente alinhado com ele e a parede atrás de mim. Eu tinha que ter saído daquele alinhamento. Que ia dar bom. As vezes... A gente tem que assumir o erro. E não falar que foi a RNG do time dele. Dessa vez foi... Culpa, não, né? Fora, mano. Eu não tenho ativo, mano. Se eu tivesse ativo, eu até falava, mas não tenho. Não tem problema em gastar hoje. Volta daqui a pouco. O Wii tá me telando, mano. Tô sabendo. Ele tá me telando. Como é que ele sabe que eu tô sem ativo? Vai lá, telador. Não! Mano! Maldito o Asi, cara. Salvou ele, mano. O Asi salvou o vagabundinho, velho. Mas também não tem dano depois disso. O Asi salvou ele, velho. Meu Deus. Vai, mata a Sila. Boa, Oni-chan! Vai, Oni-chan! Sabe que não, sabe que não. Sabe que não, cara. Sabe que não. Olha lá, o Thor lá, mano. Vai no Thor, cara aí. Boa, boa, boa. Matou, tá bom. Tá bom. Vai, time. Mata esse Demi. Demi, boss. Eu que vou matar ele. Chega aí, Demi-loss. Chega aí, que eu vou te matar. Ó, nem pra ele dar um dele ali, né? Ô, o Wii tá forte agora, hein? Pesase, mano. Eu não ia assolar ele nunca ali. Ainda bem que o Jans apareceu ali pra parecer, tipo, menos pior. Ainda bem que o Jans apareceu. Help. Não, é a Sila, mano. Ela nem sabe o que eu tô aqui. Olha lá. Nossa, Bela, que eu tô fire. Coitada. Aí, eu vou tomar o Tiduto, ó. Fala, Jans. Caraca, o Jans tá level 18. Tá farmando todas as lindas ao mesmo tempo. Olha lá, o Wii querendo me matar, mano. O Wii querendo minha bunda, mano. Ele quer me fuder, né? Ele quer me matar do jeito que for, mano. Mas agora eu tô preparado, gente. Agora o senhor não vai conseguir fingir. Completo. Ai, matei, caralho. Mano, o Azir dá muito sustain pra descer, velho. É ridículo isso. Você é louco. Se eu não tivesse usado o Edge, ele ia estar morto, mano. Que ridículo o tanto de sustain que dá pra Azir, mano. Pior que eu tô sem ativo. Eu preciso pegar a vida antes que o Thor me ganhe aqui, ó. 1.700, 1.400. Ah, passou danadinha. Ah, agora que eu já solei meu ADC, né? Limpi a OE e a gente avança. Com mid. Ah, morri no mid também. Talvez. Valeu. Quem tá vivo? A senhora tá vivo? Ah, eu tomei hit de graça, mano. Olha que o Thor tá vivo, mano. Eu não sei se ele tem o direito pra avançar ali. Eu não avanço. Você tá doido? Porque eu... Esse mal de bandidinho do Voe, mano, tá explanando todos os meus ativos. Ah, eu não quero tomar um de dotono. Ah, eu não quero tomar um de dotono. Ah, eu não quero tomar um de dotono. Ah, sai daqui o seu back, dedo. Não, não, não. Sai daqui, dedo. Sai daqui, mano. Deixa eu fazer o meu bug. Isso, isso. Vai embora. Vai embora. Ah, eu não quero tomar um de dotono. Ai, meu Deus. Não. Thor, maldito. Eu devia ter virado nele, mano. Boa, time. Matou. Ae, time. Galega, agora leva a esquerda, leva o mid, leva o do, leva o fighter, leva o... Leva tudo. Leva tudo deles. Olha, nossa. Ok, vamos fazer... Como é que tá o som aqui? Ele tá com bastante defesa. Ele tá com o Vestplate. Ele não teve muita HP, né? Manjado, mesma coisa. Eu acho. Eu vou fazer um Silver Brunch. Agora, pra me dar penetração, né? Em porcentagem. Eu tenho 30%. Eu acho que eu vou dar mais dano. Melhor do que fazer qualquer outro desses dois aqui. Ou eu faço... Esse aqui que eu já faço... Opa, já faço direto. Ah, deixa eu pôr lá. Não, peraí, 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 peraí. Não, eu não faço direto, né? Eu não faço. Critico no Hatch presta não, é? Presta, mano. Só que, tipo, nessa partida aqui, fazer crítico eu vou mamar muito. Eu acho, né? Porque eu não consegui dar free hit no... Na backline deles com esse time deles. Tem muito controle, mano. O foco aqui é destruir a front deles. Só back que vai ficar enchendo o saco. Vai da gank mesmo! Toma essa da sua cara! Olha o cara, mano. Vendo aqui matar meu Toth lindo. Que maravilhoso, né? Meu aliado. Meu aliado. Olha isso, mano. Meu time tá preocupado na esquerda. Eu não sou do Fire. Não, peça em Deus. Tá louvando só no mid, né? Caraca, meu time tá matando geral, velho. Que isso? Mas o que é isso? Vai ser torre pro torre, né, Soberto? Qual torre é melhor? Da sola ou do nudo? Pode ter o nudo. Eu tenho o Bid's Edge, né? Mano, os Abid's vão arregaçar esse... Calma, cara. Cai em mim pra você. Cai em mim, que o Bid's destruiu, mano. Tá nu, que cancelo. Ah, ele, eu tô no meio! Ah, o Thor, eu tô no meio, coitado. Eita, Demi. Eu não tô em mais, mano. Você é o arreio do objetivo, hein? Eu sou o humano. Aqui é o objetivo primeiro, que o depois. E vice-versa. A não ser que eu esteja jogando a arena. Então, só vai. Então, só vai. Ah, meu time tá correndo. Não, time! Não! Seu poder do meio está sob atrapalhado. Aê, morreu! Eu tô sem skill, eu não consigo tirar pra vida desse. Aê, mano. Só o Beck achando que tá jogando, mano. Foi baitado ali. Ai, meu Deus. Eu não tô sobindo. Eu tenho Bid's Edge. Eu tô com 20 ainda. Não, também tem buff de defesa. Tem torre, né? Deixa eu ir pra esquerda. Ai, meu Deus. 1.300 de vida. Se o Torcair em mim. É, eu morro. Hidito. Aí, ó. Sink. Agora, a gente fechou a build. A gente usa a 2 e a gente ganha um boost de ataque speed. Ah, o boost de dano. Agora. É como se minha 2 aumentasse meu poder físico, entendeu? Vale a pena. Que o boost é bem alto pra cadência que você tem. Ataca! Ah, tá com o Fire. Tá com o Fire. Tá com o Fire. Ah, eu morrei. Ah, mano. Essa Sila acerta tudo? Fomos baitados pelo Thor, cara. O Thor me baitou, mano. Eu devia ter lutado na Nanjali. E vazado. Na verdade, eu não tinha ult, né? Senão eu tava lutado já. Eu pensava que a 2 do rato só aumentava a cadência. Mas só aumenta a cadência, na verdade. Ele só aumenta a cadência em 15%. Mas como eu tô com esse item aqui, ó. Silver Brunch. Ele aumenta o ataque speed. Conforme o excesso de ataque speed que eu tenho. Aí, né? Com o banco com a minha 2. Aí é como se a minha 2 aumentasse o meu dano. Entendeu? Então, pra cada... Pra cada ataque speed que eu tenho ultrapassado dos 2.5... Eu ganho força. Entendeu? Vai, time! Ruben! Calma, já clima, mano. Ah, clima, perdi. A Timan tá trolando. Como assim, velho? Fiz nada! Como assim? Tô top dando, top tudo. Como é que eu tô trolando, ó? Sabe por que eu morri ali? Olha lá. Vem os que começou. Começou os... Começou os F6, ó. Joga agora os 100 bis e o torsado. Nossa, deu pra ouvir a dúvida do torsado de longe, velho. Ele caiu lá na frente. 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 Beleza, cuidado. Alive, descanso. Ah, não vai. Não, morri. Aff, cara, o meu time inteiro morre, mano. Eu não entendo isso. Eu e eu vou junto. Ah, mano, eu não entendo o que acontece late game contra esses caras que, tipo, todo mundo não sabe jogar. É só eles. Só eles que sabem jogar o late game. Porque, tipo, toda vez, chega no late game, a gente começa a morrer e eu perco o jogo. Eu não sei o que acontece. Pode ter 50 batata alma. Eu vou chegar no late game e eu vou perder. Porque, mágica. Ah lá, a Phoenix. Eu não sei o que acontece no late game. Não, meu time inteiro. Foi eu, meu time inteiro, levar a Phoenix. Foi eu, meu time inteiro, levar a Phoenix. Ah, tomei ult, mano. Começa o scout. Ah, então, sei lá. Eu vim trocar, então, você, né? Dessas de trocar. Olha como é que vai. Olha lá, mano. A gente matou o time inteiro e perdemos o jogo. Eu não sei, mano. Tá vendo? O kill não ganha jogo. O kill não ganha jogo, mano. Não adianta. Ima não ganha jogo agora. Ima não ganha jogo agora. Ima não ganha jogo agora. Eu não ganhe jogo agora. Agora, será que vale a pena fazer o Life Steal? Foda, e você tá jogando bem, perdendo o final, hein? Ah, vamos lá, mais um dia. Mais um dia, o Desalmado. Mais um dia. Pertar que ninguém fez anti-healing lá. Fazer o Dego Life Steal. Ou tem algum item que vale a pena fazer de Attack Speed? Eu tenho que tomar cuidado com o Neja, a Ult, a Tor, a Ult. Se soubeck dando roubeiro. Cuidado com o range do soubeck. Ah, mas é tenso, cara. As duas Toys foram levadas. O que é que pode dar? O time está posicionado. Eu não quero gastar meus ativos pra nada. O que é que pode dar? Eles vão Fire de novo. Ó o Psicopata, mano, ó. Olha a sua vontade. Como é que você tá, cara? Chegou cedo. Chegou cedo. Que horas estavam falando aí cedo? Nossa, já são seis horas. Eu só vou usar, tipo, eu tenho que estar posicionado pra quando eu usar Beats eu matar alguém. Duas horas da tarde. Caraca, mano, eles estão indo. Eu sou um louco. Tá dando certo. Eu tô chegando. Eu tô chegando. Eu tô chegando, time. Eu tô chegando. Eu tô chegando, time. Ataque. Ataque. Ae, caraca. Corre, corre. Corre, tá vindo um Thor. Corre, que o Thor tá vindo, mano. Corre. Ae, tamo ganhando. Nossa, eu tô com 14 barzinhos. O que você tá acontecendo? Quer dizer nada, né? Mano, se eu morrer, é fodeu. Acabou o jogo. Já perdeu quantas hoje? Duas, mano. Duas. Ganhei um e perdi duas. Vai ficar aí, me expondo, mano. Me forçando. Carregando. Estou carregando, olha isso aqui. Do nada, mano, o Janus meteu um tão ali, mano. Arregaçou todo mundo. Gotinha arregaçou ali naquela última parte. Trouxa, vem, vem. Tá achando que vai dar engage no meu time? Que vai sair impune? Vai, bora. Ulta nele. Boa. Ah, você tá me zoando, cara. Como é que você fez isso? Se ele quiser, você não faria. Atei, né? Atei, né? Aí, meu time acordou, mano. Tem aula amanhã. A aula da Mara, hoje as novas. Eita. Vamos lá. Então, hoje a live vai ser até as 19, hein. Acho que essa vai ser a última partida. Eu posso fazer uns x1zinhos, se vocês quiserem jogar. Quem quiser, ó, fazer... Me solar, mano. Falar assim, eu solei esse merda aí, ó. Fica aí até as 7. E depois dessa vai ter x1, mano. X1. Mexa aí! Chegou! Ai, vou sair aqui. Eu vou sair aqui. Tem x2 aqui, aí eu não tenho x2. Ai, eu vou sair aqui. E não tenho x2, assim, eu tô indo. Então, isso vai serешinho aqui. Eu não tenho bits aqui, eu tenho bits agora, ó, pô, não deu em nada, nem tem, aqui não tem mano, claro que tem, como assim, nossa, eu tinha um segundo aí, como é que pode, não, gotinha, não tô pick off, não tô pick off, gotinha, sobreviva, ai meu deus, gotinha, Pior que ele tem o escape mano, não adianta eu chegar lá lutando, não, não deu, ah, fiz bad mano, não rolou, a gente tá enrolando até chegar o próximo fire, é isso que a gente quer fazer, Caraca, tá 42 a 43 mano, como assim, agora eu não tenho ult mais, então né, menos um artefato, artifício, eu vou estar jogando contra o Tó, e o engage dentro, eu tenho que tomar muito cuidado cara, com o engage danejado, Qual assassino você mais gosta, mano, eu gosto muito de jogar de Tó, gosto muito de jogar de Rumbats, qual o menos gosto, o Taurutano, o que eu menos gosto, mano, eu não gosto de jogar de Loki, muito chato, É um filho da mãe mesmo, é um trouxa mesmo, a live vai acabar agora, a live vai acabar agora, e ele vai ficar pra próxima live, né, Mano, esse fire tá me metendo porrada cara, eu preciso te rir, Locke não, mais um, como assim mais um, vai ter x1 mano, eu vou jogar x1 agora, se vocês quiserem comprar, eu acho que eu vou jogar no x1, Vai gastar esses pontos aí que vocês tem, que não serve pra nada, Caralho, não seja solado, Mate, boa caralho, Olha o ADC jogando de ADC, mano, matando tanks, O ADC matador de Sonex, Por isso que eu não fiz build de crítico, se eu tivesse um build de crítico, Se eu tivesse um build de crítico, eu souber que eu ia tomar tanto dano, Aí, o Taur não fez anti-healing, eu tô bem safe pra teamfight, Mesmo se eu ficar com um de HP, eu consigo, talvez, né, eu consiga reverter a situação, Ataca, Fire Giant, Ataca, Fire Giant! Pegar皮illeurs que faz isso! Não sei se que eu gostaria de perder! Ah mano, eu não tenho como se de bomba. Não adianta cara, é Snipe na cabeça, Snipe nas costas, Snipe na frente Não tá aguentando, é muito um cheiro Pelo visto mano, o Hatchman é um dos melhores personagens pra estar jogando, melhores gores pra estar jogando de ADC hoje em dia, na ranked pelo menos Pra mim né, porque tá dando muito certo Olha o meu dano velho Meu Deus, parece um Sobek na minha frente cara, nossa senhora Pato no meio Chega aí Sobek Aparece aí, só pra ver um negócio Dá um dash rapidinho Comece com o Scalp É essa aqui né, já, dá um blink no time, só pra ver um negócio Dá um blink no time aí, já, só pra ver uma coisa Optimize, ready Nossa, tô dando buzentos aqui, cara da base Dá um blink no time, já, só pra ver uma coisa Tinha uma fênix na frente Eu usei beats mano, que mentira Que mentirada mano, usei beats cara, que jogo mentiroso da porra Que jogo mentiroso mano É um lag, é um lag né, nunca me dito mano Completo Eu usei beats ali velho, que mentira Não, 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 não Ele tá falando, outro inimigo aqui né, já, só pra ver uma coisa Tirou o dano do ETF, deu errado Oh, nada a ver mano, que ridículo velho Se matar o ADC, tipo, não tem fight Nossa, que pedra Se bem que eles não conseguem levar nada né Vocês vão atrasar mas, nossa, que cagada Ele foi levado direto pro portal É isso aí gotinha, atrasa eles Ah mano, é muita sorte velho Meu beats não ter saído ali Porque se saísse meu beats mano, o Nejai ia muito morrer Nossa, ele ia morrer muito E a Sila ia gastar ulti a toa Porque eu não ia ser levantado O pessoal tem que entender Quando a Sila Eita, eita O pessoal tem que entender que quando o Nejau tá em mim A Sila vai ir depois mano Tipo, nessa hora É meter porrada na Sila Porque ela não vai colocar outra pessoa além de mim Ela ia ficar lá esperando eu cair pra ultar Nessa hora é meter porrada nela mano Pra o Nejau tá É sair, brincar nela e Xablar mano, sumiu Dependendo Não consegue nem ultar Ela morre antes Mas eu peguei meus potes tudo Porra, desculpa Eu peguei meus potes tudo Eu peguei meus potes tudo Eu não sou Pedro. Quem que é Pedro? Beleza, desarmado. Vai lá, mano. Mora essa partida acaba. Ah, padrinho. Não, não tem essa, mano. Se eu olhar, eu ulti a cabeça. Mesmo sendo overkill. Eles precisam guardar embaixo. Com certeza. O potencial de surpresa deles é bacana. X1 com eu, hein? Pode vir, mano. Pode vir que eu vou meter porrada dentro de tu. Eu vou descer a porrada dentro de tu. Não, eu tenho que superar, mano. Tá muito pescado aqui. Guarda aqui. Eu vou descer a porrada dentro de tu. Eu vou descer a porrada dentro de tu. Caraca, vou descer a porrada dentro de tu. Caraca, como sim, cara. Eu vou atacar a porrada. 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 Na esquerda? Por quê? Aconteceu o que não podia acontecer, mano. Eu focar a front line e tomar ult do Thor. E não levamos ninguém, velho. Seu Beck tá vivo. Será que a gente tá dando uma vida? Tô perdendo por causa de bobeira. Eu não tô precisando finalizar por causa de bobeira. Eu acho que agora é GG. Nossa, perdemos, cara. Como assim, mano? É impossível ganhar esse jogo, mano. É impossível, é impossível. É simplesmente impossível. Simplesmente impossível. Como assim? Acabou o jogo! Quando que o Titã morreu, velho? Ah, mano. É impossível, cara. É impossível. Pra mim ganhar, mano. É impossível. É impossível. É impossível. Pra mim ganhar, cara. É impossível, mano. É impossível.